E aí galerinha tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Gudes Galera é o seguinte, hoje eu vou estar jogando Gudes aqui sozinho Tipo só para não ter, só para não faltar vídeo aqui para vocês Porque meus amigos não querem jogar Gudes, não querem jogar Gudes mais não pessoal Eles estão fazendo horas, ficando com ideia Eles não querem jogar, e eu vou jogar com tudinho aqui Meus amigos galera, eles não estão querendo jogar Gudes mais não Porque sei lá, aqui tipo não tem época de Gudes, eles também estão meio chatinhos para isso E aí já que não tem amigo mesmo para jogar, para jogar Gudes, eu vou jogar sozinho Vou deixar vocês sem vídeo nada, é assim mesmo né galera Olha que Gudes linda galera, essa Gudes aqui é linda demais Linda, linda, linda E tem esse tudinho aqui galera, olha a diferença Gudes normal e tudinho, tudinho é essa aqui Para nós é tudinho, para vocês deve ser gudinha Ou gude sei lá Então para nós é Chama-se tudinho, essa Gudes aqui E foi um inscrito que me deu, um que grava aqui no canal E galera é o seguinte Aqui, pá Pá e pá Aqui é a foto do Do vídeo Beleza Galera é o seguinte Eu vou escolher aqui uma jogadeira Que Gudes eu escolho aqui para jogar Acho que eu vou pegar essa verdinha aqui mesmo E nesse vídeo galera, eu vou estar jogando sozinho Já que não tenho amigos né Eu não sei se eu jogo com tudinho Eu jogo com tudinho Será que mata? Vixe, o tudinho corre demais Tem que ser um gude pesado Vou jogar com essa verdinha mesmo Vou jogar com essa verde Já que eu estou jogando sozinho, bora jogar palinha Ver se sou o primeiro Merda não, tipo, sendo o primeiro não É eu que vou jogar mesmo, estou jogando sozinho Não tem ninguém aqui para jogar comigo Fazer o que né Não tem inscrito para jogar comigo Bora lá, bora jogar Ih, está quase, quase Então vocês vão ver uma pessoa jogando sozinho Já que não tem amigo, joga sozinho Galera, que meia lua linda Meu dedo está escorregando Meu dedo está escorregando Partiu Opa Ah, voltou O Gudes voltou Não tem ninguém para jogar mesmo É eu mesmo que jogo Então A Gudes foi para longe Bora agora de longe Agora de longe Galera, esse chão Esse chão aqui de casa Esse chão daqui de casa Está ruim Para caramba, velho Nunca vi um chãozinho ruim Para jogar a Gudes igual esse não Eu jogando sozinho, estou ruim Aí garoto Eu vou tentar eliminar tudo aqui Boa paradinha Viu a paradinha Eliminar duas aqui Viu como é que você elimina duas Mesmo afastada Eliminei outra No tudinho lá No tudinho já foi embora Nessa pretinha aqui A Gudes correu Bora lá, né? Estou sendo que não tem ninguém Para jogar a Gudes comigo Quase acertei Quase Bati aqui o dedinho aqui E pá Eliminei aquela ali também E galera, vocês estão vendo Que é só pancada insana Ele voltou aí Voltou Beleza Errei Galera, e aí? Veja só Estou fazendo vídeo Estou jogando sozinho Só para não ter conteúdo Para não faltar conteúdo Aqui no canal Para vocês Só para não faltar conteúdo E mesmo assim Estou conseguindo fazer Acertei na Gudes E mesmo assim Estou conseguindo fazer Um conteúdo para vocês Não está da hora esse vídeo? Diga o que você está achando Que esse vídeo está ruim Está sem graça Diga Só jogando em Gudes Top, parceiro Ah, porque eu estou ruim Estou só errando Puxão, é muito ruim De jogar, galera Acertei Boa, garoto A Gudes chega Pula Olha lá Errei Errei Ah, acertei outra aqui Agora nessa aí Ah, eliminei tudo Tinha três Gudes na meia lua E eliminei as três De uma vez só Na última Na última atacada Pessoal E aí, galera Gostaram aí do vídeo Jogando sozinho Vocês estão vendo aí Que eu não dependo de Tipo, de De inscrito Para jogar não Jogo sozinho mesmo Parceiro Porque E aqui o cara Está sem inscrito Para jogar Galera Porque assim Eu jogo dia de domingo Eu só gravo vídeo Dia de domingo E vou soltando na semana Esse daqui É o segundo vídeo Que eu estou gravando Cadê Onde tem mais Gudes aqui Tem mais Gudes por aqui Aqui Tem um aqui Tá Tem mais por aqui Será Não sei Então galera O vídeo é esse Espero que vocês gostaram Deixa o like de vocês Compartilhe o canal Compartilhe esse vídeo aí Para vocês ver que Se o cara não tiver amigos Para jogar Você joga sozinho E é feliz do mesmo jeito Você não precisa Depender de ninguém Para você ser feliz Não é mesmo Então Valeu galera Compartilhe o canal Vamos bater 1500 inscritos aí Falou Tchau Ui